Eu fiz aqui um móvelzinho para dar suporte para a televisão, todo de caixotes, são seis caixotes. E eu coloquei uma prateleirinha para a gente poder organizar os CDs e os DVDs. Uma coisa super importante quando a gente vai organizar um espaço é setorizar, é você criar os cantos de atividade. Então eu pensei em fazer todo esse canto daqui com caixotes e paletes. É um material interessante porque é um material reaproveitável, cria um espaço com uma pegada sustentável. Temos uma sala, uma salinha. Então, eu fiz os sofás com paletes, cada sofá leva seis paletes, quatro embaixo e dois nos encostos. Fizemos um estofadinho para dar conforto. A mesa do centro também é feita dos mesmos caixotes que a gente usou para colocar o aparador da televisão. São quatro caixotes. E como ficou esse buraco central, eu peguei um balde de gelo, de botar cerveja para gelar, e estou fazendo de cachepô aqui. Legal, legal. Quando precisar, tira a planta, bota gelo e ó... Cerveja. Cerveja gelada. Nas paredes, a gente preencheu com plantas. Os vasinhos podem ser substituídos na medida da necessidade. Ali, a gente fez uma cortina também de samambás para fazer sombra, para dar frescor. Como aqui é uma área externa, achei que não fazia sentido botar móveis de sala. E aqui nesse cantinho, eu queria fazer uma brincadeirinha, que é o seguinte. Para a família toda, que é um convite ao descanso. Ah, que beleza. Chinelo é sinônimo de pernas para o ar. Ficou ali para lembrar sempre vocês que esse lugar é o lugar do descanso e do lazer. Seguindo a ideia da citorização de espaços, aqui é o espaço das refeições. E aqui, eu ainda criei um aproveitamento, assim. Fiz mais um banco, que na realidade é um baú. Perfeito. Gilmar, muito obrigada pela sua ajuda. Meu Deus e a Deus. Bom, chegamos ao local mais importante desse terraço, né, Gil? É. Muito bom. Vamos agora caprichar para que você possa usufruir muito desse lugar. Então, olha só. Eu comecei colocando esse carrinho que eu acho sempre que no lugar de churrasco é importante você ter um local de apoio para você poder fazer o serviço, né? Eu suspendi o filtro para que a gente possa ter essa bancada livre. Aqui embaixo, a gente colocou prateleiras para aproveitar esse vão que estava inutilizado para guardar todo o equipamento que vai ser usado aqui na churrasqueira para não ter que ficar subindo e descendo com tudo. Aqui é o setor das caipirinhas e aqui é o setor das carnes. Bom, só esse carrinho aqui já faz a festa, né? Nossa! Esse imã de facas é... Bom, providenciei facas boas, que para um churrasco bom é fundamental, né? E o imã de facas é uma forma bastante segura de armazenar as facas. Elas se mantêm intactas, né? Não fica batendo com o ponto de gaveta. E é uma forma segura porque fica longe do alcance das crianças. Copos de acrílico, pratos de plástico, talher de churrasco. Vale a pena investir num material inquebrável para áreas externas, né? Isso aqui a gente acomodou em caixas plásticas todo o material descartável que vocês tinham. Então a gente pode colocar aqui no chão. No churrasco, a gente tem latinhas e restos de comida. Então, dessa forma, a gente consegue, ao fim do churrasco, já estar com tudo separado, tudo organizado e não tem aquele pós-festa, aquele momento que você quer relaxar, ainda tem que arrumar tudo. e não tem que arrumar tudo.